Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o segundo link que estará na descrição será o da Binance. Essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link, justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, aproveita essa oportunidade e abre aí uma conta através do meu link. Atenção, a autoridade financeira da União Europeia deu um aviso extremamente importante em relação ao Bitcoin e as criptomoedas. Mas você não sabe o que seria da sua vida sem esse aviso que eles emitiram. Tudo bem que foi na União Europeia, mas os caras têm influência sobre o mundo todo. Bom, enfim, no seu último relatório Tendências, Riscos e Vulnerabilidades, que foi publicado no meio da semana, eles analisaram aí o impacto do Covidão e tal, isso principalmente dentro dos mercados financeiros. E eles informaram a respeito dos riscos que se tem da utilização de criptoativos não regulamentados. Então preste muita atenção, se você está usando alguma criptomoeda não regulamentada, fuja, corra, venda tudo, fuja para as montanhas, não use, é muito perigoso. E o que eles disseram é que o volume do mercado das criptomoedas está crescendo muito. Ao mesmo tempo, você vê que os preços das criptomoedas estão subindo, por quê? Porque o investidor institucional está entrando. Não é porque a criptomoeda é boa, porque não é uma boa opção, não é porque existe algum valor agregado, não é por uma ideia, é só porque as empresas grandes estão entrando, então está valorizando. Se não fosse isso, não tinha valorização nenhuma. Outra coisa, uma rede de notícias muito perigosa e está rolando sobre o mundo, enganando as pessoas, fazendo-as comprar criptomoedas. Então, o que acontece? Isso é uma história sem pé nem cabeça, a gente vê órgãos reguladores e, de fato, autoridades no mundo todo, simplesmente criando as histórias mais sem pé nem cabeça possível para tentar convencer os investidores a não comprar criptomoedas, não utilizar e tudo mais, simplesmente porque eles têm medo e porque as criptomoedas são uma concorrência ao Estado. O Estado é a centralização, as criptomoedas são a descentralização. E quem busca as criptomoedas, claro que tem muita gente que busca com o único e exclusivo objetivo de ganhar mais dinheiro, mas mesmo que a pessoa ainda tenha tal objetivo, ela também tem um pouco de vontade de ter o distanciamento estatal, pelo menos na maior parte das vezes. Então, é natural que o Estado tente resistir, tente sujar a imagem das criptomoedas, só que o problema é que o Estado já não tem mais moral nenhuma. E a mídia também, no mundo todo, ela já não tem mais moral. Olha aqui, por exemplo, eu sei dizer onde eu moro, tá? Eu moro aqui na cidade de São Paulo. Aqui, esse mês, aliás, mês passado, tiveram diversos protestos solicitando o impeachment do Dória. E eu não sou muito de assistir televisão, mas, cara, pelo pouco que eu vi dos jornais, não vi ninguém falando sobre isso. Eu recebi no meu WhatsApp também, pessoal fazendo diversos protestos contra o lockdown lá em Porto Alegre. E, quando eu fui buscar notícias sobre o protesto nos portais, a única coisa que falava assim, pessoas aglomeram nos lugares e tal, e você não vê isso sendo noticiado. Então, pera aí, a gente tem um conjunto de governantes que deveriam servir para representar o interesse da população, ou pelo menos o que a população quer, e eles querem representar o interesse da ONU, da OMS, de qualquer coisa, menos daqueles que elegeram, daqueles que os elegeram. Então, está acontecendo uma situação muito estranha. E é natural que, cada vez mais, então, as pessoas busquem o distanciamento estatal. Pessoal, eu confesso a vocês que eu tenho vivido uma vida, ultimamente, que a coisa de uns 10 anos atrás, quando eu fazia parte de movimentos de esquerda, como, por exemplo, o MTST, é uma vergonha que eu passei na minha vida, mas eu já fiz parte do MTST. Eu achava que o governo tinha que dar casa para mim, eu achava que as pessoas tinham que pagar impostos para o governo, em determinado momento, me sustentar. Então, eu não tinha dinheiro para comprar uma casa, e achava que o governo era obrigado a me dar uma casa, porque, sei lá, que cara gastava, o que passava nessa cabeça aqui. Aliás, isso faz bem mais de 10 anos, eu acho. Mas, enfim, eu fazia parte de movimentos como esse, eu sei a influência que eles têm em partidos políticos, tem até coisa que eu não gosto muito de falar, porque, não só pelo fato de eu não ter provas, eu tenho apenas o meu relato, o meu relato e o relato de pessoas próximas a mim, mas, certas coisas, é bom a gente não falar tão explicitamente assim, porque, ainda assim, eu tenho uma família para cuidar, tenho uma carreira a zelar, mas, o que eu digo, é que os partidos, em grande parte, eles são sujos, e eles se fazem valer desses movimentos para inflar resultados, para aparecer na televisão, então, cara, enfim, o Estado, no mundo todo, aparentemente, é formado por um conjunto de pessoas que fingem seguir interesses da maioria, mas, na verdade, seguem os seus próprios interesses, e visam impor regras que são absurdas, não tem o menor pé nem cabeça. Então, a maneira como eles operam, a maneira como eles agem, justamente é essa. Inicialmente, falam dos perigos de algo, para depois tomar medidas contra tal fato que acontece aí no mundo, em relação às criptomoedas, é justamente isso. Então, eles primeiro falam, olha, é muito perigoso, é muito perigoso, é muito perigoso, para depois começar a tomar decisões que vão contra o interesse da população, mas que são absurdas, no fim das contas. E é justamente o que está acontecendo lá na União Europeia. A autoridade financeira de lá está começando a querer tomar decisões absurdas, mas eles não podem simplesmente decidir isso e pronto, acabou. Eles têm que ter uma prévia, eles têm que tentar influenciar o máximo de pessoas possível, primeiramente, a pensar de acordo com os moldes que eles estão implementando, para depois tomar as decisões absurdas, porque senão a revolta seria gigantesca. Bom, pessoal, então é isso, né? Muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.